DJ Rio do Marley Oh menina, vou te levar pra dançar Aqui ou na lua E essa é minha intenção Antes de te beijar Eu só te falo o qual em mim E você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transar São bancária Oh menina, você transfere o seu amor Eu danço no Gambina Oh menina E eu só quero transar, transar, transar São bancária Oh menina, você transfere o seu amor Eu danço no Gambina Oh menina E você vai machucar Ai, ai, ai E você vai machucar E você vai machucar Ai, ai, ai E você vai machucar E você vai machucar Bora meu parceiro Anderson Gavações Chama na boca Bora Jogson Bora Jogson Antes que ninguém não Antes que ninguém não Arrocha o bem Para fazer o transão Oh menina Deixa eu encostar minha mão Na sua Ai, ai, ai Oh menina Eu te levo pra dançar Eu te levo pra dançar Aqui ou na lua E que essa nem minha intenção Eu te divulguei Eu só te falo o gol em mim E você vai brilhar Chama Eu só quero transar Transar Transação bancária Oh menina Você transfere o seu amor Eu transfiro Minha vida Oh menina E eu só quero transar Transar Transação bancária Oh menina Você transfere o seu amor Eu transfiro Minha vida Oh menina E você foi uma jambucina Ai, ai, ai E você foi uma jambucina E você foi uma jambucina Ai, ai, ai E você foi uma jambucina Lá vai bater Os queninos, os queninos Um piseirão no Brasil O Brasil Guarda e Fábio Chama na bota Vai Espirim, espirim Vai, dilele, chão Na bota Vai Pera, Sousa Vem O homem dele é me assiste O Anderson Gravações Eita menino O Anderson Gravações Anda salvo quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Seu ferro dá uma cena Chega menino Vem pra cá Vem, vem, vem Chega pra cá Ou venha curtir Vem nessa balada Venha dançar Se divertir Vem nessa batida Que eu vou te mostrar O ritmo grande Vem, bom, vende Bora dançar Dança Comigo Dança Se Gostinho É só quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança É só quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Chega pra cá Ou venha curtir Vem nessa balada Venha dançar Se divertir Vem nessa batida Que eu vou te mostrar O ritmo grande Vem, bom, vende Bora dançar Vem, dançar Comigo Dançar assim Curtindo É só quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança É só quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Eu disse É só quebrando Sobe, desce, mexendo É só quebrando Sobe, desce, mexendo Desce, só quebrando Sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Sucesso, menino Sucesso, barra da massinha Quem é você? Falou de assim Chega para o swing O Anderson Gravações O Anderson Gravações Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Começou, de Assis Chama na bola Eu fui convidado ontem Pra um morro no Itálio Chegando logo cedo O povo se admirou Fui convidado ontem Pra um morro no Itálio Chegando logo cedo O povo se admirou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Vem, vem Eu fui convidado ontem Pra um morro no Itálio Chegando logo cedo O povo se admirou O povo se admirou Fui convidado ontem Pra um morro no Itálio Chegando logo cedo O povo se admirou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Vai, chama Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou Agora agoniou Vem, chegou O rei bom de morro Vem, chegou 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 Tô chegando Tô chegando Só não via gostosa Nessa festa É hoje que eu me lasco Vem, chegou Vem, chegou Vem, chegou Vem, chegou Vem, chegou Vem, chegou Se liga na dança nova Chegou Para ficar A mulherada vai mexer A mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo Vai subindo Desce até o calcanhar Jess No calcanhar Jessi 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 no calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas tudo doido E a novinha aprendendo Vai dançando e rebolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar Sobe com bumbum batendo 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 E se liga na dança nova Chegou para ficar A mulherada vai mexer A mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo Vai subindo Desce pra fora vai Jessi no calcanhar Jessi no calcanhar Jessi no calcanhar Bora Jessi Que maldade hein Ai No calcanhar Jessi no calcanhar Jessi no calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas já tão loucas E a novinha aprendendo Vai dançando e rebolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar vai Sobe com bumbum batendo Sambi com bumbum batendo Vai no calcanhar Jessi, 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 Jessi No calcanhar Yuri Almeida Bora No calcanhar Bora Jessi, bora Jessi Aquela maldade, aquela maldade vai Capitão, assim tu vai matar o velho Capitão, yes, capitão, yes, capitão Eita menino Vai gostosinho, isso é parra da macia Ô pegada menino, chama pro swing e nós vai, vai Anderson Gravações Sucesso parra da macia Essa aqui é a nossa, hein pai Léo Souza, meu doce aqui pra ti, ó Grava aí, vai, vai, vai E vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser a chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser a chapéuzinha E o que que cê vai fazer, hein? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Sucesso parra da macia E vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser a chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lopinho Você vai ser a chapéuzinha O que que cê vai fazer, mulher Diga Eu vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Você vai ser a chapéuzinha, vou brincar de chapéuzinho Eu vou ser o seu lobinho, você vai ser a chapéuzinha E o que você vai fazer, hein? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Olha super choque, quem tá aí, super choque? O Tarroxeda tá aí, menino Chama na porta Bora, Tarroxeda Como é, como é, Cassis? O Anderson Crabas Eita, menino Sai do porrazinho, vem, ó Fim de semana tá chegando Teu porra já tá tocando Galera tá voltando pra noer Vamos começar os trabalhos A galera tá no clima Lá vinha, mora lá pro meu apê Ô, tome cerveja, tome que já se fila com limão Meu porra tá tocando, galera dançando Toma na pressão Para, para, papá Para, para, papá Lá vinha, tá doidinha, tá voltando pra roxão Para, para, papá Para, para, papá Lá vinha, tá doidinha, tá voltando pra procurar Para, para, papá Para, para, papá Lá vinha, tá doidinha Que é isso aí, Cassis? Para, para, papá Para, para, papá Lá vinha, tá doidinha Bota, bota, bota Você é porra da garçinha, menino Para, meu parceiro de laleia Chama Fim de semana tá chegando Teu porra já tá tocando Galera tá botando pra moer Bora começar os trabalhos, mano, são gravações Novinha, bora lá pro meu atelho Tô tomando cerveja, tome que já se fila com limão Meu porra tá tocando, galera dançando Toma na pressão Para, para, papá Para, para, papá A novinha, tá doidinha Tá botando pra quebrar Para, para, papá Para, para, papá A novinha, tá doidinha Bota, bota pra quebrar Para, para, papá Para, para, papá A novinha, a noidinha, a bota não vai quebrar Para, para, papá, para, para, papá A novinha, a da noidinha, bota, bota pra quebrar Eita menino Chama o Bruxinha Chama o Bruxinha Chama o Bruxinha Chama o Bruxinha Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, não apaixonei por uma vagabunda puta Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, não apaixonei por uma vagabunda puta Fora! Tassiz e multibarcas! Fora, Marcia, hein? Fica só aí dentro, vem aqui bem Fora o céu! Te olhei, eu pirei Por essa mulher, eu fiquei quase louco Eu beijei, eu ganhei Teu jeito de olhar, que a mentira usou o corpo Mas eu não sabia da sua profissão No quarto do motel, ela deu a explicação Mas eu não sabia da sua profissão No quarto do motel, ela deu a explicação Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, não apaixonei por uma vagabunda puta Ela é prostituta, ela é prostituta Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, não apaixonei por uma vagabunda puta Ela é placiduta, ela é placiduta Meu Deus, não apaixonei, pero mamãe é uma puta Pode dar de assim, rapaz E os pelinhos não são, é porrada, rapaz Chama Para, olha essas gravações Para, olha essas gravações DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do bim, é o hit do verão Massinha toca modinha, que toca no paredão Massinha toca modinha, que toca no paredão Dombom, dan, bumbum, dan Da, da, no chão Dan, bumbum, dan Da, da, no chão Dombom, bumbum, dan Olha essa Da, no chão Da, bum, bumbum, dan Bunda, dá no chão Me tem que preparar o som e o som vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, é o hit do verão Ancinha toca modinho, que toca no quareirão Ancinha toca modinho, que toca no quareirão Dá, 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 dá no chão Dá, dá, dá no chão Bora, Jéssia, bora, Jéssia, bora, Jéssia Dá no chão Cuidado com a pressão Ai, pai, para Chama Você parra da massinha, menino Chama nós que nós vai, hein Quem é você? É um ek, rapaz Bora, DJ de Assis Anderson Gravações Olha só, gravações, grava aí, vai Mas fala no comentário que a gente tá se chamando A gente se divertir, a gente faz a obra Tá ligado, meu velho Aqui pra transmissão, hoje eu quero te pegar Pelada no meu baixão Só se for pra fazer Hoje eu quero você Vem me fazer fazer Do jeito que eu agarro Eu jogo ralo, sequência de toma Toma, sequência de bafo Eu jogo ralo, sequência de toma Toma, sequência de bafo Eu jogo ralo, sequência de toma Toma, sequência de bafo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o canto Tá ligado que o velho Aqui pra transmissão, hoje eu quero te pegar Colocar pra nós se ganhar Só se for pra fazer Mas eu quero você Vem me fazer fazer Do jeito que eu me amarro De quatro, de quatro, de quatro Do jeito que eu me amarro De quatro, de quatro, eu jogo ralo De quatro, eu jogo ralo, sequência de toma Toma, sequência de bafo Eu jogo ralo, sequência de bafo Toma, sequência de bafo Eu jogo ralo, sequência de bafo Ensaiando, hein? Se a parra tá vazia Chama por suírio, pusilheiro, pusilheiro, menino E joga água no terreiro que a fumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Joga água no terreiro que a fumeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Joga uma mão pro alto, a mão pra cabeça Rebola, rebola, balança a cinturinha Joga uma mão pro ar E tá na travessura Rebola, balança, balança a cinturinha E tchá, 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 tchá E joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou, e do piseiro chegou Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou, e do piseiro chegou Que é a interessina aí, ó E joga um no outro lado E joga um no outro lado E joga um no outro lado E tá na cabecinha, balança Balança a cinturinha E tchá, 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 tchá E taca, 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 taca o piseiro com a bola E tchá, 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 tchá E taca, taca, taca o piseiro E taca, tchá, tchá, tchá E taca, taca o piseiro com a bola E taca, tchá, 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 tchá Eita! Bora, piscão! Vai! Agora, gostou! Chama na bota! 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 Vai perdendo uma noção, rebolando, rebolando, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai pedindo uma noção, rebolando, rebolando Esse saulinho é nervoso, sente o som do paredão As tovinhas ficam loucas quando escutam o danço Esse saulinho é nervoso, sente o som do batidão As tovinhas ficam loucas quando escutam o batidão Ela fica enlouquecida, vai perdendo uma noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica malucona, vai pedindo uma noção, rebolando, rebolando, rebolando até o chão Ela fica malucona, vai pedindo uma noção, rebolando, requebando, requebando até o chão Daquele jeito, o Anderson, rebolando Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber Eu tô me arrependendo O final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na gachaça Ô meus amigos, o que vencer eu fiz? Papai me deu conselho de mim pra eu não ouvir Agora o paraíso tirou minha visão Por favor me socorra nessa situação Liga pro 90 pra me socorrer Eu tô querendo Eu tô querendo Liga pro 90 Vai chão Eu tô querendo Vai bebê Vai paciência, vai Vai Liga pro 90 Pra me socorrer Eu tô querendo Vai bebê Vai Vai Eu não sei mais o que fazer, tô com vontade de beber, eu tô me arrependendo O final de semana em casa, tentado com a namorada, a galera dá que achar Oh meus amigos, que vencer eu vi, papai me deu conselho e de louco eu não ouvi Agora o paraíso, enviou minha prisão, por favor me socorra nessa situação Liga pro 90, pra me socorrer, eu tô querendo o ABB Liga pro 90, pra me socorrer, eu tô querendo o ABB Liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo o ABB Liga pro 90, pra me socorrer, eu tô querendo o ABB Vai Zé, vai Zé, vai Zé Ô maldase Vem, vem, vem Machuca pai, vai Bora céu Lá vai os criões morrer, cair no céu, né mano Palho transão Bora palho transão, transão Eita, pra Japão Anderson Crava Sá E o forró da pó, vou simpar o nosso sol Vem a curtir com a gente, vem a mulherada que é em cima de batom Tira minha roupa toda Eu quero é curtição Nessa pegada boa Top do mar é lindo Sá que é piapim É piseiro do pó E a galera da salada tirando o chinelo derramando o suor Sá que é piapim É piseiro do pó E a galera da salada tirando o chinelo derramando o suor Ô pai doidinho, você canta manega, nega é porreta Ô pai doidinho, você canta manega e dança a noite inteira Ô pai doidinho, você canta manega, nega é porreta Ô pai doidinho, você canta manega e dança a noite inteira Vai E o forró da pó, vou simpar o nosso sol Vem a curtir com a gente, vem a mulherada que é em cima de batom Tira minha roupa toda Eu quero é curtição Nessa pegada boa Top do mar é lindo Sá que é piapim É piseiro do pó E a galera da salada tirando o chinelo derramando o suor Sá que é piapim É piseiro do pó E a galera da salada tirando o chinelo derramando o suor Ô pai doidinho, você canta manega e nega é porreta Ô pai doidinho, você canta manega O pai doidinho, você canta manega... E dança a noite inteira 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 Ei, DJ, deixa o sol tocar, hoje eu quero beber até a cerveja acabar Ei, DJ, deixa o sol tocar, quero nas a corró, dar um dia a clavaria, DJ O nome dele é Wanda, é só gravações, vai Lá vai Bora, rena, monta a pressa, vai lá por nós Já acredita nessa ideia Hoje eu tô liberado, vou cair na zumeira, beber, dançar, fó, roda, dançar contigo a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar, espalhou pelo mundo, que assistem pra gastar Hoje eu tô liberado O bolso tá cheio, tá ou não tá? A noite inteira, dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar, espalhou pelo mundo, tá legal, tá legal, bora! Ei, DJ, deixa o sol tocar, hoje eu quero beber até a cerveja acabar Ei, DJ, deixa o sol tocar, quero nas a corró Ei, DJ, deixa o sol tocar, hoje eu quero beber até a cerveja acabar Ei, DJ, deixa o sol tocar, tá legal, tá legal, tá legal! Põe a minha batera, chega! Põe a minha batera, chega! Dessa, porra, na bacia, pra lá no Valdeiro Super só que não se nega água Chama no piseiro, rapaz! Vai! Uh! Lá vai piseiro, pega! Lá vai piseiro, pega! Lá vai piseiro, pega! Lá vai piseiro, pega! Pedeça comigo, nossa, meu amor! Pedeça comigo, eu quero ver! Ou, 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 ou E aqui dança, 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 vambora dançar O forró começou e a novinha vem pra cá Oh, dança, 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 vambora mexer Misturei a lâmpada, quero dançar com você A caçoura vem ao lado, vai de toda a parte Guarda aí embaixo, volta pra voer Ela vem dançando e pé rebolando Vem dançar comigo e eu quero só você Ela já olhou, ela já pirou Vem dançar comigo, dança meu amor Vem dançar comigo, pega a mão, bebê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cavru o verba e as vezes O que zerão no braço já Um arroz Muito poder Música